Não pule esse vídeo porque eu tenho certeza que você não sabia dessa informação. É comum muitas pessoas logo no primeiro dia do mês assoprar canela na sua casa. Mas isso que eu vou te dizer talvez você não saiba. Antes de assoprar canela na sua casa você deve purificar o ambiente. Sim gente, todo último dia do mês você deve queimar casca de cebola na sua casa. Casca de cebola significa purificação e limpeza. Então se muitas vezes você assoprou canela na sua casa e não teve o resultado que esperava. É porque estava faltando isso, estava faltando a limpeza com a casca de cebola. E é muito simples de você fazer esse hito aí na sua casa. Acenda carvão ou até mesmo aquele carvão de narguile e pegue cascas de uma cebola. Abra as janelas e defume com as janelas e portas abertas de dentro para fora. Gostou dessa dica? Deixe seu like, curta, comente e compartilhe.